Últimas do Mengão, saiba quem pode voltar, hein? Olha, desfalque de peso na Libertadores da América e ele se acha maior do que Gabigol, Arrascaeta e Bruno Henrique. Te falo quem se acha, mas antes de qualquer coisa, eu peço a você, meu amigo, minha amiga, que está ligado aqui, e deixa eu pedir a você, meu amigo, minha amiga, que está aqui no canal Ligados no Flá, que nos visite e ainda não é inscrito, a se inscrever aqui neste botão aí abaixo. Inscreva-se, isso nos ajuda demais a trazer aí outros conteúdos sobre o Mengão aqui no YouTube só para você, beleza? Conta aí com a sua participação, com a sua inscrição. Não paga nada, é de graça e só vai levar um segundo do seu tempo. Olha, galera, ele quer voltar para o Mengão. Estou falando de quem? Michael, que está lá no Al-Ilau. E o Al-Ilau, sim, aceita vender o Michael para o Flamengo. O valor, 10 milhões de euros. O atleta tem 27 anos, se transferiu lá para o Al-Ilau, né? Venceu lá aquela partida no Mundial contra o Flamengo. E se o Flamengo fizer o retorno do Michael, que quer voltar a vestir o manto sagrado, terá que desembolsar aí cerca de 55 milhões de reais. Você, Rubro Negro, você, Rubro Negra, que assiste aqui ao nosso canal, Ligados no Flá. Se você fosse o Marcos Braz, se você fosse o Rodolfo Landim e se você fosse lá o Spindle, né? Que cuida lá até das finanças do clube. Você desembolsaria 55 milhões de reais pelo craque Michael, pelo retorno do Michael. Lembrando, hein? Michael fez sucesso lá. Só não marcou aquele gol, né? Que poderia ter nos dado lá a Libertadores da América, ou pelo menos levar para a disputa dois pênaltis. O que você acha? Você daria os 55 milhões de reais do Michael, ou a gente não precisa deste craque? Deixe aqui nos comentários e, olha, segue a gente aí, você que ainda não me segue, hein? E atleta desfalca Flamengo aí na Libertadores da América. Ficará de fora aí por três partidas e cerca aí de 15 dias. Quer dizer, muitos jogos aí que o Flamengo vai ficar sem o Gerson, né? Que se lesionou, acredite, fazendo lá um processo de aquecimento para o Clássico contra o Botafogo. Então, o Departamento Médico do Flamengo já bateu o martelo. Camisa 20 precisará, então, de 15 dias de recuperação e desfalcará o Flamengo aí em vários jogos. Olha, o Racing agora pela Libertadores, na quinta-feira, o Atlético Paranaense já no domingo pelo Campeonato Brasileiro. O Flamengo precisa se recuperar e não terá o Gerson ali à disposição. E também o Goiás. Então, no dia 4 agora o Racing, né? No dia 7 vai desfalcar lá no domingo, às 4 horas da tarde, contra o Atlético Paranaense, lá na Arena da Baixada. Jogo difícil, a gente precisaria do Gerson. E no dia 10 vai desfalcar no jogo contra o Goiás. Retornando, então, no próximo jogo em 15 dias, cara. Olha que coisa, que coisa que está o Flamengo, hein? São Paulo adora o futebol do Gerson. O Gerson recuperou toda a alegria para jogar. Achou ali a sua posição dentro de campo. O que acontece? Esta lesão contra o... No aquecimento, não foi nem no jogo, né? Foi no aquecimento do jogo contra o Botafogo. Então, o Flamengo vai ficar sem gestos. Já estamos sem o Arrascaeta. Mais um pensador ali. Everton Ribeiro também sentiu, né? Jogou, foi jogar apenas uma partida no último jogo. Os nossos criadores estão aí desfalcando o Flamengo, o clube mais querido e amado do Brasil. E, galera, deixa eu trazer aqui para vocês um camarada que se acha maior do que o Gabigol, que se acha maior do que o Bruno Henrique, que se acha maior do que o Arrascaeta, Adriano e tudo mais. De quem eu estou falando? Do nosso 10 ex-10 Diego Ribas, né? Que chegou em 2016, conquistou aqui com a camisa do Mengão 12 títulos, né? E, numa entrevista lá, né, ele hoje que é comentarista lá da Rede Globo, ele falou do sucesso que teve, né, do fracasso aí em sua carreira esportiva e se colocou, acredite, abaixo apenas de Zico e Júnior no Flamengo. Galera, eu queria saber a sua opinião e a sua opinião, como sempre, ela é muito importante. Você, torcedor, você, torcedora do Mengão, o clube mais querido e amado do Brasil e do mundo, você acha que o Diego Ribas foi melhor do que o Gabigol, foi melhor do que o Arrascaeta, foi melhor do que o Bruno Henrique? Olha que eu estou colocando só alguns. Tem Adriano, tem vários craques, né, que passaram aqui pelo Flamengo ao longo do ano. Você acredita ao longo da década, quem sabe, né? Você acredita também que Diego Ribas está abaixo apenas de Zico e Júnior? Deixe aqui nos comentários a sua opinião, eu quero ouvir, eu queria saber de você, né? Será mesmo que o Diego Ribas só perde para o Zico e para o Júnior? Deixe aqui nos comentários, galera. Eu queria saber a sua opinião sobre esta questão, esta afirmação do Diego Ribas, o nosso ex-10, o nosso atual 10 é o Gabigol, e está uns joguinhos aí sem marcar gozo. Para fechar, queria falar com você sobre o sorteio da Copa do Brasil, galera. Hoje foi o sorteio da Copa do Brasil, a CBF definiu, então, os confrontos que acontecerão nas oitavas de final, e vale muita grana, esta classificação vale muita grana. São 4,3 milhões de reais para aquele que passar para as quartas de final. Então, é um valor muito alto, o Flamengo planeja chegar ao menos na semifinal desta competição, e foi sorteado um flat-club. O Flamengo vai pegar o Fluminense e poderá devolver, quem sabe, aquela derrota no Campeonato Carioca. Estamos evoluindo, o Gerson acredito que já esteja à disposição no Fla-Flu, mas com esta lesão eu não sei se ele entraria como titular. Então, a CBF sorteou também o mando de campo, o Fluminense no primeiro jogo vai ser o mandante, e o Flamengo vai ser o mandante do jogo de volta. Então, olha os sorteios que aconteceram. Inter e América, como a América vai fazer o primeiro jogo, São Paulo e Esporte, Esporte vai fazer o primeiro jogo de São Paulo decidir em casa. Atlético Paranaense e Botafogo, Botafogo vai decidir em casa. Fla-Flu, o Flamengo vai decidir na sua casa, no Maracanã também é a casa do Fluminense. Acredito, o Marcos Braz deu uma entrevista hoje na TNP, que a princípio será então um estádio repartido, quem sabe, nos dois jogos, 50% para cada um, como o Flamengo e o Fluminense tem a parceria também com o estádio, acredito que seja mais fácil também entrar no acordo nesta questão da torcida, já que contra o Botafogo eles tiveram apenas 10% dos ingressos. Bahia e Santos, com o Bahia decidindo lá na Bahia, na Fonte Nova, né? E Fortaleza e Palmeiras, amigo. O Fortaleza vai decidir lá no Castelão. Corinthians e Atlético Mineiro, o Corinthians vai decidir lá no Itaquerão, né? E Cruzeiro e Grêmio, o Cruzeiro vai decidir lá no Mineirão. Então esses confrontos foram decididos, além de Flamengo e Fluminense, no meu entender, outro clássico que vai ser muito pesado, vai ser Fortaleza e Palmeiras. Palmeiras vem, né? Já com o técnico, lá o técnico Abel, e o vô de vô da pelo Fortaleza, a Fortaleza que goleou o Fluminense na última rodada do Campeonato Brasileiro. O Corinthians vai pegar o Atlético Mineiro, o Atlético Mineiro não está lá nas suas melhores fases, e o Corinthians vem aí, confronto, fechou, né? Luxemburgo retornou aí ao comando de um público. Entre Cruzeiro e Grêmio, né? Vamos ver quem sai aí vencedor, mas no meu entender, os grandes confrontos serão o Flaflú, Fortaleza e Palmeiras, esses dois jogos. Os demais, acho que as equipes estão bem pareadas, galera. Então, é isso aí, as informações mais importantes, mais polêmicas de hoje, para você ficar ligado e atento e não perder nada, só aqui no canal, ligados no Fla, galera. A você ligado no Fla, gostou deste conteúdo e ainda não se inscreveu, não marca e bobeira. Se inscreva no canal para ficar ligado e atento, então, nas novidades, nas polêmicas, notícias, informações sobre o Mengão, também nossas lives, né? Se já for inscrito, muito obrigado. Deixe o seu like, compartilhe o vídeo e ative o sininho das notificações para receber aí todas as nossas novidades. Quer contribuir aqui com o canal? Ligado no Fla, o canal está crescendo e eu preciso da sua ajuda, meu amigo. Se quiser fazer uma contribuição financeira, nosso fixe está aparecendo aí na tela, você nos dá essa moral. Se não puder, muito obrigado. Só a sua inscrição, o seu engajamento, o seu like e, é claro, o seu comentário já está de bom tamanho. Valeu? Muito obrigado, galera. Próximo jogo do Mengão, Flamengo e Racing. Ou melhor, Racing e Flamengo. Lá em Aves de Ameda. Que jogo difícil. Vamos ver qual vai ser a escalação do Mengão. Eu já deixei aqui um onde assistir. O horário, a escalação e o quadro de arbitragem. Tem um vídeo gravado aqui. só você assistir para ter todas as informações sobre Flamengo e Racing. Beleza, galera? Um grande abraço para você. Isso aqui é e sempre foi Mengão, o clube mais querido e amado do Brasil e do mundo. Tamo junto e até a próxima. Valeu, galera! Tchau, 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 tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho